Muitos conhecem Tom 618, considerado por muitos anos como o maior buraco negro conhecido por toda a humanidade. Com uma massa estimada em 66 bilhões de massas solares e um diâmetro de 390 bilhões de quilômetros. Cerca de 11 sistemas solares poderiam ser alinhados dentro de sua esfera negra. Então, esse é o campeão dos campeões? Bem, não mais. Sabemos que o universo esconde muitos objetos fantásticos e incrivelmente grandes por aí. E em algum momento, iríamos encontrar algo muito, muito maior. E Tom 618 parece que foi superado. Nos confins do nosso vasto universo, encontra-se um monstro cósmico habitando o centro de um aglomerado de galáxias distante, chamado de Fênix. E seu nome é Fênix a Estrela. Um buraco negro ultramassivo que, segundo o que sabemos, desafia toda a lógica conhecida. Com um diâmetro de 590 bilhões de quilômetros e uma massa estimada em 100 bilhões de massas solares. Isso é mais massivo do que algumas galáxias por aí. E não vai parar de crescer. Eu sou o Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui. E se você gostar deste vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o universo. O nosso destino está localizado a cerca de 8.6 bilhões de anos-luz de distância da Terra. No centro de uma galáxia elíptica gigante, chamada também de Fênix A, no centro do aglomerado de galáxias de Fênix. E ela foi descoberta inicialmente em 2010. A distância do monstro cósmico que estamos procurando é bem mais próxima do que Tom 618 está atualmente de nós. E isso facilita descobrir algumas coisas sobre ele. Sabemos que buracos negros são devoradores de mundos e sugam tudo o que está ao seu alcance. E suas forças gravitacionais são tão poderosas que nem mesmo a própria luz pode escapar deles. Mas isso é o básico de nossos conhecimentos sobre esses objetos sombrios. Agora, isso não significa que buracos negros não podem te surpreender. Lembra daquele no centro da nossa galáxia, a Via Láctea? Ele é chamado de Sagittarius A Estrela. Ele é tão massivo quanto 4 milhões de sóis. Mas sempre há um peixe maior no oceano. Neste caso, o universo. Este é Fênix A Estrela. Um buraco negro classificado em uma classe chamada de Ultramassivos. Antes considerada apenas hipotética. Claro, o nome Supremassivo não faria justiça a essa monstruosidade. Então, os astrônomos inventaram a classe de Ultramassivos. Ainda há muitas coisas que precisamos saber sobre Fênix A Estrela. E ainda estamos no começo de entender a sua real natureza. Acredita-se que o buraco negro central é cercado por um disco de matéria e gases quentes imenso, que rodopiam a velocidades extremamente rápidas, criando assim uma estrutura densa e quente ao seu redor, chamada de disco de acreção. Quanto mais essa matéria gira ao redor do buraco negro central, vai chegar o momento em que partes dela vão cair no centro do buraco negro e serem deletadas do universo. Mas antes de caírem dentro de Fênix A Estrela, essa matéria e gases quentes esquentam a milhões de graus Celsius, liberando muita energia e calor no processo. É tanta matéria que cai no buraco negro que ele não consegue devorar tudo isso de uma vez. Então, ela precisa ser liberada de alguma forma. E essa forma é expelindo a matéria para o espaço na forma de dois jatos gêmeos de radiação que percorrem por milhões de quilômetros de distância. Fênix A Estrela Fênix A Estrela é atualmente considerado por muitos como o maior e mais massivo buraco negro conhecido em todo o universo. Este monstro contém colossais 100 bilhões de massas solares e tem um diâmetro estimado em 590 bilhões de quilômetros, tornando-o 100 vezes maior do que a distância do Sol até Plutão. E isso superaria totalmente o antigo Tom 618, sendo 1,5 vezes mais massivo e 1,2 vezes maior do que ele. E, é claro, envergonha os maiores buracos negros supermassivos encontrados no centro das galáxias. Além disso, seria muito mais massivo do que a galáxia do Triângulo, uma galáxia vizinha nossa, com uma massa de 40 bilhões de massas solares. Entretanto, isso acaba deixando muitos astrônomos com uma pulga atrás da orelha. Pois antes, pensava-se que esses monstros tinham um limite de massa de 50 bilhões de vezes a do Sol. Mas agora, não temos ideia sobre o quão grande e pesado esses objetos cósmicos podem ficar. O local onde Fênix A Estrela está localizado pode muito bem ter influenciado em seu crescimento. O aglomerado de Fênix contém 42 galáxias que foram detectadas. No entanto, estima-se que podem existir até mil galáxias nessa região. E é reconhecido como um dos aglomerados galácticos mais massivos do Universo. E também o que mais libera raios-x conhecido. A galáxia principal desse aglomerado é Fênix A, localizada bem no centro dele. Sendo uma galáxia do tipo elíptica e com um núcleo galáctico ativo em seu centro. Um núcleo galáctico ativo significa que uma galáxia possui a sua região central muito brilhante e energética. Mas todo esse brilho e energia não é causado por estrelas no centro dela, mas sim gerados por um objeto extremamente poderoso e brilhante. Um buraco negro ultramassivo. Além disso, a galáxia Fênix A possui grandes quantidades de gases quentes ao seu redor e dentro de si. O que serve de alimento para o monstro cósmico que está dentro dela. No entanto, na região central da galáxia ao redor de Fênix A Estrela, muitas estrelas bebês estão nascendo constantemente desse mesmo gás. O que não faria sentido, já que para as estrelas nascerem, os gases onde elas se formam precisam estar frios. Isso porque as temperaturas mais baixas permitem que a gravidade supere a pressão interna de uma nuvem de gás, levando ao colapso gravitacional e eventualmente formando uma estrela. E descobrimos que a galáxia Fênix A possui uma taxa de formação de estrelas 740 vezes maior do que a nossa galáxia. E isso ficava cada vez mais sem sentido com o tempo. Mas em 2015, os astrônomos descobriram que Fênix A Estrela não era capaz de impedir que os gases quentes ao seu redor esfriassem. Isso nos levou a teorizar que a taxa em que Fênix A Estrela esquenta os gases ao seu redor é a mesma taxa em que esses gases esfriam. Consequentemente, permitindo a formação de diversas estrelas recém-nascidas. Porém, fica o maior mistério no ar. Como Fênix A Estrela conseguiu chegar nesse patamar tão gigantesco? Visto que pela idade do universo, não haveria tempo suficiente para ele ter crescido tanto. Talvez, o ambiente ao seu redor possa ter influenciado em seu crescimento. Entretanto, não seria o suficiente para o deixar tão grande e massivo como falam. Além disso, ainda não sabemos como esses monstros do universo, chamados de buracos negros supermassivos, nascem. Pode ser que sejam o resultado de dois ou mais buracos negros que colidem e se fundem uns nos outros, aumentando consideravelmente os seus tamanhos. Porém, nunca observamos uma fusão completa de gigantes supermassivos. Mas, com certeza, esse seria um casamento violento. À medida em que os buracos negros espiralam juntos, eles enviam enormes ondas gravitacionais pelo espaço, que percorrem bilhões de quilômetros por aí, até chegar aos nossos equipamentos na Terra. Ainda há muito para se descobrir sobre Fênix A Estrela. E eu quero dizer que, talvez, ele nem seja tão grande como especulado. Este buraco negro foi estudado apenas por um grupo de astrônomos curiosos. E não chamou tanto a atenção do mundo todo, assim como Tom 618 chamou. Mas, e se for tudo comprovado? Isso significaria que não existe um limite de quão grande essas monstruosidades podem ficar? E nada neste universo impediria algo muito maior de estar à espreita no cosmos? Bom, quem sabe um dia a gente descobre essas respostas. Fênix A Estrela E nada de einer!